ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é... Que atitude essa pessoa vai tomar em relação a você? Vamos ver se essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude em relação a você? Mentaliza a pessoa, pensa nela, traz a energia dela pra cá e vamos ver que atitude essa pessoa vai fazer em relação a você. Bom, que atitude ela vai tomar em relação a você, né? Opção número 1 é a mãe é Manjá, opção número 2 é a mãe Oxum, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, pra quem está morando junto ou já morou junto, tá bom? Já foi casado ou está casado ou casada. Opção 3 é a mãe Anjá, opção 4 é Nanã, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga, é uma amizade nova, e você quer saber qual a atitude essa pessoa vai tomar em relação a você. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Agradeço a você que está se inscrevendo no canal, a você que está deixando o seu like, a você que tem realmente participado sempre com a gente aqui. Opção número 1, mãe Anjá, pra quem já teve relação com essa pessoa, ou está tendo, já foi casado ou ainda está casado ou casada, vamos ver que atitude essa pessoa vai tomar em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta, tá bom? Ou participe da nossa promoção. Vamos ver que atitude essa pessoa vai tomar em relação a você. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza essa pessoa aí e vamos ver. Qual atitude essa pessoa vai tomar em relação a você? Vamos ver. Adoiar, minha mãe Anjá. Vamos ver aqui que atitude essa pessoa vai tomar com você. Pensa na pessoa. Canal Enigma do Oriente. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, da mãe Anjá, qual atitude essa pessoa vai tomar aqui em relação a você? Mentaliza a pessoa. Vamos lá. Essa pessoa aqui, ela pretende se movimentar, sim, para trazer uma mudança para essa situação. Essa pessoa quer que essa situação evolua e que vocês possam ter estabilidade e capacidade de ficar juntos, de ter essa reconciliação. Por quê? Vocês estão juntos por uma obra do destino, tá? Ou vocês estiveram juntos por uma obra do destino e vejam o destino ajudando vocês, sim, a ter uma transição para mudar a situação de vocês. Você que está afastado, haverá uma volta, tá? O ciclo vai mudar. Haverá uma mudança. A roda, ela sempre gira, né? Vai chegar o momento que você vai estar lá no alto e a pessoa aqui marcha. Ou seja, você vai entrar nessa movimentação aonde você vai estar mais atrativa, mais atrativo. E essa pessoa, ela vai regressar para a sua vida e vai trazer uma mudança para a relação de vocês. Essa pessoa ainda volta para você. Eu vejo que ela volta mais completa. Por quê? Existe aqui um medo de te perder. Essa pessoa hoje, ela acredita que ainda consegue resgatar o que vocês sentiam pelo outro. Essa pessoa está passando por um momento de reflexão aonde essa pessoa aqui, ela pensa já em superar algum tipo de obstáculo para poder voltar para você. Essa pessoa estava assim indecisa ou indeciso. Vejo que, a partir de agora, esse ser humano, ele está se decidindo, ele ou ela, está se decidindo realmente a escolher um rumo na vida dela. E vejo que esse distanciamento, sim, vai acabar. Essa pessoa vai tomar uma atitude às cegas para poder reconstruir o que foi destruído. Eu vejo aqui essa pessoa se comunicando, demonstrando por você um amor que ela já tem e muito desejo. Essa pessoa, depois de uma reflexão, ela vai tomar uma ação, vai tomar uma atitude com bastante confiança, aonde ela vai demonstrar que o ponto de vista dela está bem diferente dos outros, aonde haverá uma transformação para que você possa ter uma realização pessoal. Ou seja, mesmo distante de você, essa pessoa continua te amando ainda, tá? Eu vejo essa pessoa se comunicando, essa pessoa, quando se afastou, se afastou com amor, essa pessoa foi seguir a vida dela, mas ela não consegue deixar o passado para trás. Por quê? Porque você está sempre na mente dessa pessoa. Por isso esse desejo de renovação. Essa pessoa, ela quer, sim, essa estabilidade com você para ter felicidade novamente. O que eu posso te falar é o seguinte. Claro que é uma tiragem para várias pessoas, mas para a maioria das pessoas que eu falo isso, você pode ver nos comentários que a pessoa regressa, sim. Entendeu? Essa pessoa aqui, ela tem um amor por você muito grande e ela vai ter, sim, coragem de regressar para a sua vida. E você ainda tem um momento a ser vivido com esse ser humano aqui, tá? Claro que são muitas pessoas, não vai bater para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, essa pessoa bate na sua porta ainda porque você vai entrar, como eu te falei, num momento bem favorável, aonde você vai estar no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Vem aí o momento de você colher felicidade. Basta você confiar que vem um período favorável para você ter um relacionamento seguro, com estabilidade, com a pessoa que você ama. Eu vejo essa pessoa regressando, sim, te mostrando desejo por você, tomando a iniciativa para poder resolver a situação de vocês. Eu vejo essa pessoa voltando para a sua vida e sendo bastante justa, bastante honesta com você, te dando mais atenção, te dando carinho e curando algum trauma do passado que vocês possam ter tido. Essa pessoa vem realmente com muita vontade de corrigir algum tipo de erro. essa pessoa vem para você mais madura, com mais vontade de estar ao seu lado e também porque você está fazendo algum tipo de reza, de orações, algum tipo de puxamento para essa pessoa, ou puxada. Alguma coisa você está fazendo que está, sim, fazendo essa pessoa pensar mais em você com desejo, com amor, com vontade de estar junto. Esse ser humano aqui quer te surpreender e não demora, tá? Pode esperar que logo, logo, você vai ter algum tipo de felicidade em relação a essa pessoa. A energia do número um da mãe é manjar. Lembrando, essas são as atitudes que essa pessoa vai tomar em relação a você. Claro que são muitas pessoas, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, de nove horas, tá bom? De segunda a sábado. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá? Se não combinou com a sua realidade, assista o montinho número dois da mãe Oxum, que também serve para você, que está no relacionamento ou já esteve no relacionamento, tá bom? A energia da mesa hoje é do seu José Pelindra, pode deixar o seu nome, nome das pessoas que você gosta para a corrente de oração também, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o meu bebê e a água. Maravilhoso, né? A opção dois aqui é da mãe Oxum. Vamos ver quais são as atitudes que essa pessoa vai tomar em relação a você. Quais atitudes dessa pessoa com você? Mentaliza, por favor. Pensa na pessoa. Gente, a concentração é muito importante, entendeu? À medida que você para de pensar nas coisas e pensa só no que você quer, você emana a sua energia, por isso que dá certinho para muita gente, entendeu? Salve a mãe Oxum. Oraieie, minha mãe Oxum. vamos ver quais as próximas atitudes dele ou dela com você. Vamos ver? Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção dois da mãe Oxum, quais são as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Bom, começamos aqui com a carta da lua. A carta da lua fala que essa pessoa oculta de você o quê? Sentimento, amor. É uma pessoa que mesmo longe te ama muito, tem muitos sentimentos e pensa demais em você, tá? Essa pessoa, no momento, ela passa por uma confusão emocional porque ela não queria pensar tanto em você, não queria gostar tanto de você, mas não consegue te esquecer hipótese alguma. É uma pessoa que hoje eu posso garantir para você que você vive nos pensamentos dela, tá? E ela oculta de você esse amor que ela tem. Eu vejo essa pessoa ainda nas próximas atitudes dela ela trazendo para você uma chance de novo no amor, uma concretização familiar trazendo estabilidade para você. Ou seja, para muitos de vocês essa pessoa ainda vai querer uma reconciliação, sim, tá? Essa pessoa ela sente saudade da estabilidade familiar, daquele âmbito de que... daquela vidinha de família, né? Daquela vidinha de ter uma pessoa do lado, muitos têm até filhos juntos, outros não, mas isso essa pessoa sente muita falta. Eu vejo essa pessoa aqui, nas próximas atitudes dela aparece essa pessoa aqui querendo um reinício, querendo uma aliança, desejando você muito sexualmente e desejando também vivenciar essa paixão. É uma pessoa que está com a visão criativa diferente, é uma pessoa que está projetando oportunidades, não é uma pessoa que consegue seguir a vida dela sem você, até tentou em algumas situações aí, só que essa pessoa realmente caiu na real e sabe que você é a pessoa que vai fazer ela feliz. Existe sentimento além do limite aqui, essa pessoa aqui, gente, tem um amor por você muito grande e é esse amor que vai resgatar a história de vocês. Eu vejo aqui que depois de uma conversa que vocês vão ter, essa pessoa vai te confessar que não está bem longe de você, que está passando por momentos difíceis e que vai querer sim uma oportunidade com você. Essa pessoa na próxima conversa que tiver com você vai ser muito honesta ou honesto com você. Essa pessoa vai revelar realmente como ela está, como ela está se sentindo e o que ela deseja. E isso vai te deixar tão feliz que você vai ver ainda que você tenha uma importância imensa para essa pessoa. E para muitos de vocês, quando essa pessoa regressar para a sua vida, ela vai regressar querendo sim o maior objetivo que você quer, que é um relacionamento sério, é um relacionamento com lealdade, com fidelidade e para vocês, muitos de vocês, um possível até casamento. Essa pessoa tem um sentimento poderoso, gosta muito de você, ela não admitia isso, mas eu vejo ela admitindo isso com você. Muitos de vocês estão até tendo sonhos com essa pessoa ainda. Esse é um sinal que a espiritualidade está intervindo para ajudar vocês a resolver essa situação. Essa pessoa vai vir com muita gentileza falar com você e demonstrar realmente que gosta de você. Preste atenção, se você foi traída ou traído por essa pessoa, essa pessoa carrega um arrependimento muito grande por isso. Por isso que ela vai vir ainda na sua frente e vai te pedir desculpa por esse ato. É uma pessoa que está aprendendo da pior maneira que não se faz isso com ninguém. Por isso que ela vai escolher a direção e a direção que ela vai escolher é a direção que você está te esperando. É a direção que aonde você se encontra e vem aí esse momento com muita lucidez com muita rapidez porque esse ser humano está prestes a tomar uma decisão que vai favorecer você e logo logo isso vai ocorrer é o que a mãe Oxum manda te dizer o que é seu vem na sua mão a mãe Oxum pede para você não se desesperar manter a cabeça no local lugar que o que é seu vai vir na sua mão para você que está no relacionamento ainda seu relacionamento está passando por algum tipo de inveja de olho grande ou até mesmo trabalho espiritual para tentar acabar com esse relacionamento por isso que a pessoa pensa em seguir a vida adiante sem você por que estão atrapalhando seu relacionamento alguém querendo destruir a família que você tem não é falta de amor a pessoa te ama bastante te deseja só que do nada vocês brigam do nada tudo muda por que porque tem pessoas agindo espiritualmente para poder levar problema para sua relação entendeu e eu vejo que tem até momentos que são muito difíceis de você ficar junto com a pessoa que você está casada ou casado mas é por interferência de terceiros tá bom mas aqui eu posso te dizer o seguinte preste bem atenção essa pessoa te ama e logo vai vir a compreensão mas abra a sua mente não é só culpa da pessoa você sabendo agora que tem alguma coisa alguma energia tentando atrapalhar seu relacionamento seja um pouco mais compreensiva um pouco mais compreensivo para realmente o pior não acontecer para você não se afastar da pessoa que você ama faz um banho de bordo para melhorar a situação de vocês aí para descarregar fale menos da sua vida para as pessoas não te vejarem tanto tá bom essa foi a opção 2 da mãe oxum gente quem ama mãe oxum coloque nos comentários o seu nome coloque o nome das pessoas que você ama a corrente de oração vai ser feita por seu josepe lintra tá bom hoje mas pode deixar também um grande coraçãozão para mãe oxum lembrando a vocês se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção onde eu respondo simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas tá bom somos do canal enigma do oriente a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom um grande beijo a todos vamos agora para terceira opção a opção da manhã sã vamos ver com a manhã são aqui para é uma amizade nova uma amizade antiga e você quer saber quais são as próximas atitudes dele ou dela em relação a você mentaliza por favor essa pessoa traz energia dessa pessoa para cá é um possível novo amor é uma amizade nova ou amizade antiga vamos ver qual são as próximas atitudes dele ou dela em relação a você traz energia dessa pessoa para cá e vamos desvendar canal enigma do oriente salve manhã sã pensa na pessoa traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver qual manhã são quais são as próximas atitudes dele ou dela em relação a você vamos lá para você que escolheu a opção 3 da manhã sã qual serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você aqui fala o seguinte gente essa pessoa aqui ela pensa em ter felicidade com você ela quer ter alegrias já existe amor tá gente essa amizade é uma amizade bem colorida deixa eu baixar um pouquinho a música aqui gente muito obrigado voltei então essa amizade é uma amizade que já existe sentimentos tá e essa pessoa ela gosta de toda vez que te reencontra é uma pessoa que fica muito feliz quando te reencontra cada dia que essa pessoa te vê as emoções ficam ao flor da pele essa pessoa gosta de você sim e vocês tem tudo pra ficar juntos eu vejo essa pessoa aqui oferecendo pra você uma estabilidade trazendo pra você uma oportunidade que você tanto aguardava essa pessoa aqui acredita que você pode ser o grande amor da vida dela essa pessoa que tem planos com você ela fica sonhando desejando vivenciar histórias com você é uma pessoa que hoje eu falo pra você você está na mente dessa pessoa ela faz planos com você pra algumas pessoas essa pessoa pode até ter alguém ou saiu de relacionamento agora mas essa pessoa só quer saber de você você que tem coração nessa pessoa essa pessoa pra muitos como eu acabei de falar ela finalizou uma história estava triste estava sentindo mal até você chegar e você chegou conquistando o coração dessa pessoa até mesmo sem ela querer isso agora que essa pessoa não queria esse envolvimento com ninguém mas você com seu jeito cativante você fez essa pessoa realmente pensar duas vezes haverá uma grande virada nessa situação aí onde essa pessoa vai tirar a venda dos olhos e vai realmente aceitar o que ela está sentindo por você e vai deixar fluir eu vejo que essa pessoa aqui ela está se desligando realmente dos sentimentos que não são bons para ela e vai sentir essa oportunidade porque essa pessoa acredita que você é uma pessoa que vai ajudá-la a passar por esse obstáculo tem amor haverá uma conversa haverá uma conversa franca entre vocês aonde depois dessa conversa essa pessoa vai tomar uma atitude e vai realmente se declarar para você vai falar qual é a esperança dela o que ela deseja a conexão de vocês é muito grande essa pessoa está encantada por você não fala mas ela vai abrir o coração para você e veja vocês tendo o início de um relacionamento como se é uma opção da mãe anã posso falar para você que não demora muito isso aqui vai rapidamente acontecer porque a mãe anã é assim ela faz as coisas muito rápido e aqui essa pessoa tem por você uma admiração e já tem um sentimento forte mesmo não vai ficar só na amizade vocês vão para uma outra etapa essa foi a opção 3 da mãe anã se não combinou que você assista a opção 4 da mãe anã ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas somente com a sua energia o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada de segunda a sábado de 9 às 19 horas e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa desculpa anã vamos agora para a opção número 4 para você que nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade antiga uma amizade nova e você quer saber realmente quais são as próximas atitudes desse ser humano em relação a você será que vai rolar alguma coisa será que não vai mentaliza essa pessoa por favor traz energia dessa pessoa para cá canal o enigma do oriente vamos ver vamos ver pessoal bom para você escolher a opção 4 aqui vamos ver quais são as próximas atitudes dessa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece em relação a você próxima atitude é essa pessoa se comunicar com você demonstrando uma forte atração demonstrando uma paixão trazendo uma novidade que você vai gostar bastante e um acontecimento inesperado vai fazer vocês terem algum tipo de momento que vai favorecer muito para o momento de conquista onde essa pessoa pretende agarrar essa oportunidade e dar um avanço em alguma situação com você essa pessoa aqui é uma pessoa que está esperando o único momento para poder demonstrar tudo que ela quer com você essa pessoa aqui ela estava parada ela estava pensando realmente com clareza o que gostaria de fazer porque ela tinha medo ou tem medo até de estar confundindo as coisas mas agora que essa pessoa aqui ela entende o que ela quer ela vai agir com você com muita honestidade vai demonstrar para você que você é a pessoa que ela quer ter ao lado ela está mudando a visão dela e está sabendo que você é a pessoa que pode tirar ela de todas as armagulas de todas as tristezas que ela já passou essa pessoa acredita plenamente que você é a pessoa que vai trazer amor para a vida dela existe aqui desejos existe aqui pensamentos fortes e muita vontade de sentar com você e conversar para através dessa conversa ter sucesso gerar uma oportunidade de crescimento para vocês poderem atingir o objetivo de vocês que é viver o agora que é estar juntos não pensar em mais nada se jogar um na vida do outro e pronto para ter sucesso e alegria essa pessoa pensa em fazer isso ter um relacionamento sem cobrança viver o agora ficar com você da maneira que for para que vocês possam sim atingir o sucesso porque essa pessoa entende que vocês podem sim ficar juntos e podem sim se dar bem esse ser humano aqui acredita que você é o melhor caminho para ela entendeu e vejo essa pessoa se movimentando para poder esquecer o passado de verdade e vivenciar a vida dela ao seu lado essa pessoa aqui sabe que tem que fazer escolhas e também sabe que tem que equilibrar a situação e ela vai fazer isso essa pessoa está muito envolvida com você vejo que essa pessoa hoje ela simplesmente querendo agir com o desejo dela o que o desejo dela manda ela fazer manda ela agir com rapidez se comunicar e demonstrar para você que ela quer fazer um convite para vocês saírem para você fazerem alguma coisa com leveza com alegria sem pressão para poder realizar o maior desejo dela quer ter você ou seja para você que já saiu com essa pessoa ela vai querer repetir e sair novamente para você que nunca saiu com essa pessoa esse ser humano vai te fazer um convite para vocês saírem novamente essa pessoa aqui ela está encantada com você e vejo vocês ficando junto com muita rapidez eu vejo aqui esse relacionamento acontecendo canal enigma do oriente sou Igor Silva compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho um grande beijo para todos todos e aí e aí